E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo dessa vez, eu vou explicar como começar o novo esquema de atualização do Red Dead Online Naturalista. Então você vai basicamente onde eu vou mostrar aí no mapa, lá em Strawberry, e em seguida vai começar uma cutscene quando você entrar lá no hotel. Então nessa cena ela vai te ensinar basicamente o que você precisa fazer, vai ter uma historinha como sempre no meio, só pra identificar os personagens e mostrar a personalidade deles. E pra começar esse esquema você precisa desembolsar 25 barras de ouro, ele é no mesmo preço, nessa questão se não me engano do Moonshiner, algumas das DLCs passadas era mais barato, e esse é um esquema que como ele é bem recente, a gente ainda não sabe o quanto de dinheiro ele vai trazer. Então se você tá na dúvida ainda de comprar, e tem o ouro meio apertado, segura primeiro, veja vídeos se realmente compensa, o quanto você vai ganhar, pra não gastar o ouro em às vezes algo que não compensa. Depois de começar a cutscene você vai nascer no meio do nada, perdidaço, e com esses itens, vai ter o mapa do que vai mostrar onde tem os animais lendários, só que pra começar a fazer as missões dos animais lendários, você precisa ter nível 5 pra aparecer eles. Como eu falei de novela é muito recente, então a gente não sabe exatamente como funciona isso. Então pode acontecer de ele aparecer do nada, o animal lendário, ou você tem que ter o level pra conseguir encontrar eles com mais facilidade, isso é algo que eu vou procurar e explicar também mais a fundo. Esse esquema mesmo é só pra ensinar pra vocês como começa o início da DLC mesmo. Agora falando dos animais, você precisa fazer uma análise completa deles pra fechar meio que a coleção do animal em específico. Então pra terminar o progresso, que aí eu tô com 14, você precisa rastrear, matar, esfolar, analisar, sedar, depois pegar a amostra dele e tirar uma foto. Então com todos os animais do jogo e os que foram adicionados, você precisa fazer isso pra fechar. Então é basicamente o compêndio realmente do off. Com os animais sedados, você precisa levar pra aquela mulher que eu mostrei no início, da cutscene. E também você pode colher a amostra deles e levar só a amostra. É realmente da escolha. E uma coisa, ela não gosta que você morde os animais, então toma cuidado com isso aí. Mas enfim, é isso. A DLC tem muito mais coisa pra cobrir, só que eu quis realmente ensinar vocês como começar, pra ter uma noção também. E vai todo mundo aprendendo com o passar dos dias, a gente vai descobrindo mais coisas e vai passando aí pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu! E fui!